Bebezinha, novinha, bebê, darei leitinho pra você Bebezinha toma tudo e não reclama Bebezinha toma tudo e não reclama As bebezinha mama As bebezinha mama Se chuparia a noite toda Seu amigo também viu, não fica por baixo não Que pacote ó, chuparia os dois Meu peru é pra malatima, te deixa com tesão Mama, mama, meu mamadeirão Mama, mama, meu mamadeirão Mama, 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 oi Faria braba né, DJ Lourão, DJ Lourão é o bicho Bebezinha, novinha, bebê, darei leitinho pra você Bebezinha toma tudo e não reclama Bebezinha toma tudo e não reclama As bebezinha mama As bebezinha mama Oi, oi mama Se chuparia a noite toda Seu amigo também viu, não fica por baixo não Que pacote ó, chuparia os dois Meu peru é pra malatima, te deixa com tesão Mama, mama, meu mamadeirão Mama, mama, meu mamadeirão Mama, mama, oi O leirão ele lança a voz, tritora, só doideira, só loucura Faria braba né, DJ Lourão, DJ Lourão é o bicho DJ Lourão é o bicho Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Lourão, Lourão, Lourão